Música Parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha que dispõe sobre as condutas proibidas aos agentes políticos e administrativos de Santa Catarina. O projeto foi devolvido sem manifestação pelo deputado José Milton Schaefer. A deputada autora da matéria explica que o PL trata do recebimento do auxílio emergencial. Esse projeto de lei vem dizendo que o servidor público que se apropriar, se cadastrar num programa de auxílio de renda, seja em qualquer circunstância, tendo assegurado o seu trabalho, ele vai sofrer um processo de desligamento dos órgãos públicos, porque esses casos são minoritários e os bons não podem pagar pelos ruins. Aprovada também a admissibilidade do PL na forma de emenda substitutiva global, que institui a política pública para a construção de barreirinhas, que são pequenas bacias escavadas no solo com diâmetro de até 20 metros, ou terraços em nível nas áreas rurais do Estado. Aprovada também a admissibilidade do projeto que institui a rota turística do Peabiru, que é um roteiro indígena antigo. A matéria é de autoria da deputada Ada Deluca.